de roubar tutarão 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 parte parte 3 tutururu OHAH oi 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 até agora não aconteceu nada por causa daquilo oi eu preciso Se eu sair daqui, o roubão vai pagar. Não, aquele baconzinho vai pagar. E eu vou matá-lo. O que eu estou escutando mesmo? Texas, você foi preso, seu noob. Não precisa me chamar de noob, né? Né, seu rato. Não precisa me chamar de rato. Eu te mato. Você quando virar o mambo, e aí eu corto tua cabeça, entendido? E você me chama de novo. Tá, né? Tempo ficar de olho nele. Senão ele vai fugir. Eu vou ter que acabar com o plano dele. Ele sempre vai fazer alguma coisa. Não sei se o pé da qual eu quero dizer. Tá bom. Só hoje eu vou te ajudar. Só hoje. Você vai ir para o meu grupo de novo. Você está me tirando, né? Sim, você vai. Aguenta aí que... Que eu... Que a gente vai. E se você falar alguma coisa... Eu corto... Eu corto suas pernas, entendido? Tá bom. Você está errando o caminho. E o caminho, o que é isso? Eu estou acertando é tudo. Você. 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 Pelo menos você consiga o caminho. Você pode me parar de jogar o carro, por favor? Chegamos. Vem roubar. Eu não tenho mais acesso. Eu lembrei. Troca de roupa. Que essa roupa está podre. Tá bom. Troca de roupa. Isso. Agora sim. Coisa de boa qualidade. Eu vou... Eu vou tentar matar os policial. Quando você fica aí. Tá bom, né? Eu vou ver nas câmeras dele. Pra ver se ele está indo bem. Eu vi ele. Eu vi ele. Deixa eu ver o que mais ele está fazendo. Até agora ele não está lá. Acho que ele está indo para a polícia ou pelo campo, né? Antes ele não era tão... Acima, vai descer não, mano. Sou só a pessoa que irritava ele. Que estranho. Deixa eu ver o que mais ele está indo bem. Deixa eu ver aqui dentro. Tem um policial aí. Isso, roubando. Vai roubando. Vai roubando. Vai roubando. Vai roubando. Isso, roubando. Ô, roubando. Você vai já cair. Que presente é esse? É um balão. Não vou mais fazer isso. Eu vou me transformar em um pobrezinho normal. Isso. Eu preciso impedir isso Eu tenho que matar o puxão Porque ele me perdeu Eu preciso Peraí Eu ganhei mil reais Eu não sabia que esse bacon era tão mau assim Não era tão mau Mas até que ele é bonzinho Resposta bem sincera Eu vou continuar Eu vou ter uma resposta Tá bem sincera Eita Vamos fingir que aconteceu Eu tenho que fazer alguma coisa Antes que ele Ixi Que lascou É eu Texas Que que é isso Meu chapa Você não ia ficar lá Uma criança mirando No meu Meu coração Que que é isso É eu já parou Eu não achei Eu fiz um vídeo de 3 segundos No canal dele O trem bomba Bombou muito mais do que Esses vídeos O pai O que ele faz É o meu Sim Sim E aí E aí